Ele tá me dançando louco, filho, que tá acabando com ele, que você tem que me assuntar. Vem, então, se agarra na sua cancha e segura a assalda. Vem, então, se agarra na sua cancha. 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 Se agarra na sua cancha. Vem, então, se agarra na sua cancha. 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 Se agarra na sua cancha.